A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos Leffe Pisos e Via Rosa Porcelanato. Nós somos uma fábrica que está celebrando 20 anos em 2014. Nós estamos em Piracicaba, São Paulo. Nossa empresa tem 800 pessoas trabalhando e 3,000 indiretamente trabalhando. Nós exportamos 10% da produção e 90% está vendendo no mercado interno. Os países que nós exportamos são Honduras, Chile, Panamá, Estados Unidos da América. E nós estamos esperando nossas vendas em África, Austrália e Canadá em 2014. Nossa produção é 3,6 milhões de m² por ano. O Travertino Romano é um formato 45x44 que nós trazemos ao mercado usando a tecnologia alta e a definição completa. Nós trazemos ao nosso cliente a nossa nova coleção. A gente tem um papel de pintura, pintura de pintura, pintura de pintura e vintagens. Vem para o nosso país e apreciamos nossos produtos.